Dani, alguém perguntou aí, é porque tem coisa que eu sei, eu acabo esquecendo de perguntar. Você saiu da moleca por quê mesmo, na época? É assim... Rasga, rasga, rasga pra nós! Já faz tantos anos mesmo, pode falar. É, claro, né? Assim, eu passei por muitas coisas da moleca que me desagradou, né? Tipo, com cantoras, e assim, a gente desanima, né? E eu muito nova também, e por outro motivo também, que eu recebi a proposta muito boa, né? Falei pra Tropicália e fui. Sim. Eu lembro... Me deixou muito triste, desgostosa, sabe? Aí eu resolvi sair. Mas depois que a Fabiola Paiva saiu, que era você e Fabiola, ficou só você, não foi? Lá? Foi, ficou só eu. Aí depois... Ficou só você. Ficou, que eu não lembro. Não lembro de jeito nenhum. Mas ficou só eu. A Manu fez um teste com a gente. Manu dá encantos, né? Encantos? Acho que é. Cara, era muito... Era muito batidão. Ah, Manu batidão, é verdade. Inclusive, eu entrevistei ela. É, ela fez um teste com a gente. Aí não deu certo dela ficar também. Aí eu não lembro qual foi a outra cantora que entrou no moleca. Eu não sei se foi logo a... Como é que é o nome daquela cantora, a loirinha? Ábida, é? Ábida, Ábida. Ábida, que foi a que ficou um tempão depois. A Manu é muito engraçada. Eu entrevistei a Manu batidão. Aí ela disse... Eu passei na Moleca Sem Vergonha há uns 10 dias e o dono veio me dar 150 reais? Tu acha? Ela fez, eu peguei e mandei ele socar. A gente chegou em São Paulo, queríamos ir no Brás, na 25, fazer compra, né? E ela se zangou, que quiseram dar só 150 reais pra ela. Tá louco. 150 reais? Tá maluco. Foi babado. E tá aí, né? Ela aí, o maior sucesso hoje. Nossa, hoje tá estouradíssima. A música dela tá no topo do topo aqui. É, a Manu é top demais. Inclusive, eu quero até entrevistar ela novamente. Porque quando eu a entrevistei, ela estava morando em Goiânia. Goiás. Não sei se ela ainda tá. E tava no boom do sertanejo. Ela com o sertanejo. Aí ela agora voltou pro Melody, né? Voltou a fazer sucesso com Tecnobrega. Brega, não sei como é que chama aí. A Manu foi da Encanto. Eu não lembro se a Manu foi da Encanto. Eu lembro que ela... Não. A Manu da Encantos. A Manu da Encantos é outra. Que passou na moleca também. Ah, tá. Entendi. Essa Manu que nós estamos falando é a Manu Batidão. A loira. É a loira, é. Doida. Doida de pedra. E a Manu da Encantos é uma morena magrinha. Que passou um período na moleca sem vergonha também. Fez um trabalho lindo na moleca. Eu só lembro da Abda e o Dão e o Nick, né? Que o Nick saiu, não lembro também. Oxe, Nick... Eu não sei mais nem o que é que o Nick faz. Acho que ele canta ainda. O Nick sumiu. Sumiu, né? Também... E o Dão Lopes tá lá até hoje. A voz apaixonante da moleca sem vergonha. Aquela voz maravilhosa. Maravilhosa. É. Ô, Dani. E aí, no Forró Sacode, você ficou quanto tempo lá? Eu tava pedindo pra você cantar um sucesso da Moleca Sem Vergonha. Eu lembrei de um fato aqui da Moleca Sem Vergonha. Porque quando eu anunciei aqui... Eu falei... Gente, eu vou estar com o Dani. Aí o pessoal pensou que era a Daniela Stephanie. Que é uma dançarina. Minha amiga também da Dani dançarina. E outras pessoas... Que do qual Dani? Eu fiz Dani Rodrigues. Não é a Daniela Stephanie. Que Daniela Stephanie é irmã de Sandrelli. Que é a ex-dançarina da Moleca. Que Sandrelli me lembra... Gente... Botaram o laxante na água de Dani. Lá da moleca sem vergonha. Essa história do laxante que botaram na água de Dani. E foi a Sandrelli, né? Acho que foi Sandrelli e Monique que botaram as duas dançarinas. E elas se lascaram, né? Porque eu não tomei. Quem tomou foi a... Foi seu Augusto que viu, não foi? Foi. O dono da banda viu e disse... Não toma essa água. Na hora que eu peguei a água pra tomar... Ele bateu na minha mão. Ele disse... Não beba essa água. Aí me deu outra água pra me beber. Eu fiquei sem entender, né? Ele pegou a água que tava com o laxante... E jogou na mala das meninas. Isso. Jogou na mala das meninas. Daí quem tomou a água... A outra dançarinha. A dançar... A cantora... A Fabiola também tomou. No outro dia... Aranhão, né? Toda hora o ônibus parando, parando, parando. Esse povo com dor de barriga. E seu Augusto só sorrindo. E eu sem entender nada. Aí seu Augusto falou assim... Pra mim, eu lembro até hoje. Ele falou assim... Olha aí, ó. Quem era pra tá... Se cagando aí era você. Gente, foi muito engraçado esse dia. O feitiço... O feitiço virou contra os feiticeiros. Nesse dia. Essa história... Essa história do laxante na água de Dani foi... Foi... É... Foi top demais. Foi top demais. Até hoje, quando eu lembro... Tem um grupo lá... E a gente fala nesse laxante, Dani. Foi na minha cidade. Foi na tua cidade, né? Fiquei tocar pelo... Pela primeira vez eu vim cantar na minha cidade. Elas botaram o laxante na minha água. Pra vocês... Verem como era o nível... Das máfias. Era sofrimento, ó. Ai, quando eu vim cantar com elas... Eu só queria... Morrer. Mas era coisa assim que... Que acontecia. Naquela época, né? Era picuinha mesmo de... Era. Era coisas que acontecia. Que a gente, hoje em dia, dá risada. Porque era coisas assim que... Escondiam sapatilha, sapato. Mas hoje... Era briga pra ver quem terminava o show. Falando. Dando o último discurso no final do show. Eram as brigas assim que... A gente vê hoje, né? Frino, né? É. Trava pilha do meu microfone. Nossa, essa de trocar pilha do microfone... Eu acho que essa é a máfia mais... Que mais acontece nas bandas. Entre quando tem cantor... Mais de uma cantora. Foi na gravação do DVD, tu lembra? Lá em São Luís. Tiraram a pilha do meu microfone. Tiravam pilha, escondiam microfone. Mas isso acontece em várias bandas. Pois é. E na gravação do DVD, dias antes... Acontecia, né? Tinham cortado o meu figurino, tu lembra? Essa eu não sabia, não. Cortaram o meu figurino. Aí eu liguei pro... Pro menino que fazia o figurino da calcinha preta. Dizem que precisava de quatro roupas. Urgente, urgente, urgente. Aqui foi até o manequim, foi a Paulinha. Foi verdade. Foi o Júnior Macena que fez. Ou foi o Victor Romão? Não lembro. Não lembro quem que era. Eu acho que era o Júnior. Júnior, né? Que era? Era muito engraçada essas coisas. Era muito engraçada. Mas eu acho que aquela formação ali foi a mais encapetada que passou por lá na banda. Porque depois eu soube que passou outras formações ali. E a galera era de boa. Ah, aí não presta. É boa quando tem bagacete. É, eu acho que era a nossa formação que era endiabrada que tinha o cão no escuro. Meu Deus. Nós não podíamos nem dormir em paz que alguém fazia alguma coisa. Era. Era muito bom. Era muito bom. Era um Big Brother sem o prêmio de um milhão. Era. Ali era. Ó, vamos lá. Ah, é a música, né? Que eles querem que eu cante. É. Essa era uma das músicas preferidas. Eu amava cantar essa música. Essa música é top. E o relógio também. O relógio é top demais. Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passatempo, lance e nada mais Show de bola Show de bola. Ô, Dani, você nunca recebeu proposta para voltar para a moleca? Não. A convite, né? No caso, nunca recebeu convite. Ó, tem perguntas aqui do pessoal. Vou abrir aqui, ó. Como era a sua relação com a Fabiola? Ela já falou aqui, mais ou menos. Era Entre altos e baixos e baixos e baixos. Eu era o gatinho. Era o gato e o rato. Era Mas na época, vocês nunca foram amigas? Desde o início? Assim? Eu acho que foi há duas semanas quando eu entrei. Ela Aí, tá aí. Uma cantora que teve uma ciumeira foi ela. Era muita bobagem naquele tempo. É. Ela teve o que quiser de mim. Vamos lá aqui. Tem mais perguntas aqui, ó. Dani! O DVD da moleca você quis imitar o figurino da Fabiola. KKKKK A mesma disse... Peraí. Abriu aqui, peraí. Deixa eu ler a pergunta toda. Tá lá embaixo. A pergunta é Dani, no DVD da moleca você quis imitar o figurino da Fabiola. KKKKK A mesma disse que você chegou a pegar uns modelos que ela ia usar e foi na costureira antes dela. Essa é a pergunta que ele botou aqui. Nossa! Foi o Alessio. Ela cortou o meu figurino uma semana antes da gravação do DVD e eu liguei para o menino da calcinha preta para ele fazer um figurino para mim. Ele... Eu nem escolhi o figurino. Ele que mandou o figurino para mim. Eu acho que não foi ela, não. Hoje, tantos anos depois, a gente vê que eram os capetas das dançarinas. As dançarinas eram o cão. Eu sei que alguém cortou o meu figurino. Os capetas ali da época eram Sandrela e Monique. As meninas eram os cão, as dançarinas. Eu liguei para o menino da calcinha preta para arrumar um figurino para mim e eu disse para ele que o estilo que eu queria era o estilo de Paulinha. Não tinha nada a ver com o estilo de Fabiola Paiva. É que também, na época, naquela época, todas as cantoras se vestiam no mesmo estilo, que era bem aquele estilo de roupas do Calypso, da Joelma do Calypso. Pedraria e tudo. Né? Pedraria, da Armina da Companhia também. Então, as cantoras de forró da época se vestiam muito nessa mesma linha. É, se fosse por isso, todas as cantoras imitavam a Fabiola, né? É, na época era assim. Isso foi o quê? 2005. O ano era 2005, foi? Nessa época, nessa época, todas as cantoras se vestiam nessa linha de muito brilho, muito coisa. Porque quando a Calypso, a Joelma e a Companhia veio com esse, introduzindo esse figurino, aí o forró abraçou. Foi, verdade. É. Mas eu não copiei o figurino dela, não, viu? A galera está botando para lascar. Paulo Pinheiro mandou, por que aquela escova tão mal feita no DVD da moleca? Te adoro, mas aquele teu cabelo... Ali, foi, laquei demais, botava no meu cabelo, tadinha. Aí o bichinho ficou foazado, ficou feio. Cara, hoje, analisando aquilo ali, aquilo ali é ótimo, aquilo ali, vendo aquelas imagens do DVD, que eu também, eu tinha um tupete loiro assim, que eu parecia o satanás, chimbinha, botando, eu botava um tupete loiro que ficava o cão. Mas eu achava bonito. Usava uns pins, era a época dos pins, a gente usava argola, pinça e não sei o que, botava, só faltava botar pinça e do furico, mas o povo era cheio de pinça. É verdade, é verdade. E você vê que aquele loiro, a gente pintava aqueles cabelos de loiro, antigamente, os produtos eram nossos, para cabelo não eram tão bons quanto os de hoje. Verdade. né? Então, lascava o cabelo. Quem queria ser loiro, meu amigo, era para se lascar. Era o cabelo quebrando direto. Eu lembro que era Dani no camarim, escovando o cabelo e os bichos voando assim, caindo, quebrando. Era. É verdade. E foi muito laque, né? Que jogaram o meu cabelo, o meu cabelo cacheadinho. Eu me arrependo até hoje não ter gravado aquele DVD para o meu cabelo mesmo, cacheado. Mas é bom porque o povo comenta até hoje, tá vendo? Quando lembram do DVD da moleca, lembram de quê? Do teu cabelo feio. Feio. Tem mais? Dani. Qual a melhor e a pior lembrança da moleca sem vergonha? Na passagem da moleca. Qual é a melhor e a pior lembrança da época da moleca sem vergonha? Alguma coisa que você viveu lá que você disse nossa, isso foi muito top. Aí você diz nossa, isso... Travação do DVD, a melhor, né? Foi top. Foi muito bom. E a pior? Uma experiência assim, inexplicável porque eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Foi em São Luís, São Luís do Maranhão, não é aquele DVD? É. A gente parecia que a gente ia ser... É que naquela época gravar um DVD era top demais. É, né? Aquilo dava um... Era o cartão postal das bandas e dos artistas. Nossa, eu nunca tinha visto uma multidão daquela na minha vida. eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. E a pior? A pior é as máfias, né? Que eu sofri demais lá. Muita coisa. Vamos lá. Nesses... Tu sabe que... Rick, quando tu me olha desse jeito... Tu lembra da época que eu fingia que recebia espírito, é? É. Gente, eu já ia falar sério agora. É duplo. Gente, na moleca, a resíria era tão grande que eu fingia que recebia espírito dentro da banda. Mas era tão real que o povo acreditava. Dani ia se consultar comigo direto. Tudo macumbeira. Dani, Monique, Sandrelli, Nick não. Nick não ia. Nem Nick, nem Dão, nem Fabíola. Mar dançarina. Os dançarinos iam tudo se consultar comigo. Agora eu fingia, gente. Eu fingia que eu recebia espírito e eles acreditavam. E tinham medo de mim. que eu fui falar uma vez. Tu me acordou, velho, de madrugada dentro do ônibus. E Dani, tem um menino pulando nas poltronas aqui do ônibus. Você é doido? É. Era muito engraçado. Ô, o bando de macumbeiro faz junto. Era a gente, viu? Ó.